Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com Alexandra Gomi de quarta temporada. Hoje recebendo aqui no estúdio da DMTV a nossa convidada, doutora Ana Maria Costa, que é advogada e vai conversar conosco aqui hoje sobre um tema que tem sido bem debatido entre a comunidade brasileira, a autorização de residência pela CPLP. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Alexandra. Obrigada pelo convite. Vai ser um imenso prazer falar com vocês aqui durante esse tempinho, esclarecer muitos pontos que esse assunto, autorização de residência CPLP, tem trazido várias polêmicas e muitos pontos obscuros e a minha intenção aqui é com certeza esclarecer o mais possível. Bom, doutora, vou pedir para começar essa nossa prosa aqui de hoje, falando um pouquinho sobre o que é essa autorização de residência CPLP emitida por Portugal. Exatamente, Alexandra. A autorização de residência CPLP, como eu tinha falado antes, é um assunto aí muito em voga desde o final do ano passado. O que é autorização de residência CPLP? É uma autorização de residência que o governo português concede aos imigrantes que residem aqui em Portugal, mas são imigrantes de origem desses países de língua portuguesa. Então, é uma autorização de residência diferente de uma autorização de residência regular, apesar de ter muitos pontos ali convergentes, muitas similaridades, porque no fim das contas é uma autorização de residência que permite que esse imigrante, ele viva de forma legal aqui em Portugal. Mas, novamente, só respondendo aqui a sua dúvida, essa autorização de residência então é voltada para esses imigrantes dos países de língua portuguesa. E só para quem está nos acompanhando, quais esses países? A comunidade de países de língua portuguesa é formada por nove países. Me perdoe aqui se eu esquecer algum, mas pronto, temos Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Timor-Leste também e outros países também. Mas, pronto, são esses nove países que têm uma história aí com Portugal, foram colonizados por Portugal e falam português. Então, a intenção da CPLP é reunir esses países ali num bloco, de forma a facilitar questões burocráticas. Claro, tem outras intenções, mas aqui para nós o que é mais importante é focar nisso, que a intenção é mesmo resolver essa questão burocrática, tendo em vista que muitos imigrantes desses países, pela similaridade da língua, acabam vindo para Portugal em busca de uma vida melhor. E essa autorização, ela é válida fora de Portugal ou ela é específica aqui para Portugal? Essa questão é muito polêmica. Pois é, eu tenho ouvido muito isso. Sim, sim, sim. Essa autorização de residência, quando ela foi inaugurada, quando se falou dela pela primeira vez lá nos idos do final de 2022, se importa de eu fazer só um resumo aqui histórico? Deve, deve até para quem está nos acompanhando, seja lá. Porque esse assunto, gente, interessa tanto para quem está aí no Brasil, quanto quem está aqui em Portugal. Sim, sim, sim. É um assunto muito importante para quem está nesse processo de imigração ou bem centrar nesse processo. Então é importante a gente fazer essa contextualização. Segura sua dúvida e me pergunta daqui a pouco. Ok, vamos lá. Eu vou fazer um resumo aqui, tentar fazer um contexto histórico dessa RCPLP, que ela, na verdade, foi lá em 2022, eu não vou me lembrar agora, gente, exatamente o mês, se eu não me engano, outubro, novembro de 2022, saiu uma lei falando sobre várias outras situações, autorizações de residências, tipos de vistos que foram criados. E durante esse esboço aí dessa lei, falou-se, foi a primeira vez que se falou sobre a RCPLP. Mas ficou ali uma dubiedade, a gente ainda não sabia como é que iria funcionar, porque pronto, não sabíamos se seriam só para quem veio com visto e seria aplicada essa RCPLP. Enfim, como seria de fato, como de fato iria acontecer. Agora, em fevereiro de 2023, o governo português liberou uma portaria, que é a portaria 97 de 2023, quem tiver interesse pode ir lá consultar, mas é uma portaria curta que faz o que ela tem que fazer. Ela só estabelece mesmo que, de fato, a RCPLP vai começar a ser solicitada a partir de tal data e mostra também aquele modelo do documento, como é que ele vai ser, o valor também, enfim. Então, essa RCPLP... Então, o valor é um valor mínimo, né? São 15 euros, exatamente. 15 euros, exatamente. Então, a RCPLP, a partir dessa portaria 97 de 2023, ela começou de fato a ser executada. O governo português liberou uma plataforma para que se solicite essa RCPLP. Mais para frente, nós vamos falar quem pode solicitar ou não, mas a princípio eu já explico que existe essa plataforma onde você solicita a RCPLP. Então, pronto, todo esse processo burocrático é feito de forma online e a intenção, é claro, é desburocratizar o máximo possível, porque a intenção, no fim das contas, é facilitar a vida de muitas pessoas. Nós tínhamos aí uma fila de quase 300 mil pessoas, exatamente. Era por volta dos 250 mil pessoas que estavam ali sem... Isso da CPLP, fora os outros imigrantes de outros países. Então, nós tínhamos aí uma fila de quase 250 mil pessoas que estavam aqui em Portugal contribuindo, porque contribuem a segurança social, contribuem as finanças, contribuem para a sociedade como um todo e tinham ali seus direitos negados. Direitos básicos, como, por exemplo, acesso à saúde. Porque para você ter um número de utente, por exemplo, que é o documento principal para que você consiga ser atendido no hospital ou ter uma consulta eletiva, você não podia porque não tinha autorização de residência. Então, eram pessoas que tinham ali a protocolada manifestação de interesse, estavam a esperar que essa manifestação fosse analisada e tendo ali direitos básicos negados. Então, o intuito do governo foi exatamente nesse sentido de facilitar a vida dessas pessoas. Tá, então, mas fora de Portugal, por exemplo, eu entrei com esse pedido, estou com essa autorização de residência pela CPLP, eu consigo transitar fora de Portugal? Sim, aguentando agora a sua pergunta, obrigada por me relembrar. Essa RCPLP, quando ela foi lançada lá em fevereiro desse ano, do ano corrente, a indicação, inclusive do CEF, não havia nenhuma nota oficial, nenhuma informação concreta. Mas informações que eram dadas pelos inspetores do CEF, era no sentido de que sim, era possível se deslocar para outros países. E acabou que agora a ACM, que é o Alto Comissariado para as Migrações, se manifestou mês passado no sentido de que não é garantido de que quem tem autorização de residência CPLP, ela possa se movimentar por outros países que não sejam países de língua portuguesa, né? Então, países da União Europeia como um todo. E é importante, Salinha, estar aqui nessa questão, Alexandra, é o seguinte, por que essa R não vai ser aceita em outro país? Simples, porque é um documento que não é validado pela União Europeia como um todo. É bem restrito, bem fechado em Portugal. Exatamente, ele é específico para Portugal. Mesmo porque acho que não tem nenhuma carteirinha, não tem nada, ele é uma folha, né? Ele é uma folha, uma folha 4, que vem com um QR Code que só pode ser lido pelas instituições e pelos oficiais de Portugal. O que é que acontece? Todos os documentos da União Europeia, eles têm que ser validados, tá? Eles têm que ser reconhecidos pela comunidade como um todo. E para que ele tenha validade em outros países também, tem um sistema chamado Prado, tá? Nesse sistema estão todos os documentos oficiais da União Europeia. Então, porventura, um documento alemão, um documento polonês, qualquer documento que venha a ser emitido por países ali da comunidade da União Europeia, eles estão arquivados nesse sistema. Então, se porventura, eu tenho um documento português, mas se esse documento está registrado no Prado, se porventura eu tenho alguma situação que eu precise resolver na Alemanha ou na Polônia, os oficiais vão acessar lá e vão verificar que aquele documento de fato existe. O que não acontece com a RCPLP. A gente esperou, existia aí essa esperança de que esse documento, a RCPLP, ela fosse registrada no Prado. É, chegou aí, em alguns lugares, chegou até a veicular que seria possível, e depois voltaram atrás. Exatamente. Isso gerou muita confusão. Muita confusão. Muitas pessoas que acabaram fazendo a RCPLP pensando que teria essa facilidade, mas no fim das contas, gente, é complicado. Eu não aconselho, falando aqui juridicamente mesmo, não acho que seja interessante para quem tem a RCPLP ir para outros países arriscar. É muito arriscado. É muito arriscado. Claro, existe o fator sorte. Com certeza vai ter um amigo, alguém que vai falar, olha, eu já fui e deu certo. Mas aí vocês têm que contar que essa pessoa tem um fator sorte a favor dela. Então a gente não pode contar com isso. A partir do momento que a gente sai do nosso país, para procurar uma vida melhor em outros países, a gente tem que ficar sempre atento à burocracia e às leis daquele país. Então, não aconselho. Exato. A doutora tocou no ponto aqui que é fundamental. A gente sempre está falando isso aqui, mas é sempre bom reforçar. Às vezes dá certo, a própria questão da imigração, né? Às vezes dá certo com um, ah, eu passei assim, eu entrei, eu não precisei disso. Isso, gente, é o fator sorte atuando no meio de um processo que é extremamente burocrático e que se altera constantemente. Então, assim, não vale a pena contar com a sorte do seu coleguinha, né? A verdade é entender a lei qual que é e se pautar em cima dela. Então a dica da doutora aqui é justamente não arrisquem, principalmente por enquanto, né? Enquanto a gente está fazendo esse programa aqui hoje, não se arrisquem. É preferível se manter em solo português, quem está aqui pela CPLP. Bom, doutora, se eu tiver feito a minha manifestação de interesse agora no ano de 2023, eu posso solicitar a CPLP? Então, Alexandra, ainda não, tá? A previsão é de que essa plataforma comece a aceitar essas manifestações de interesse e convertê-las em RCPLP, mas ainda não temos prazo e eu particularmente acho que ainda vai demorar um pouquinho. Então, para que o telespectador entenda, compreenda melhor, essa RCPLP, a princípio, em algum momento no futuro, ela vai ser disponibilizada para todas as pessoas, independente de ter manifestação de interesse ou não, tá? A previsão, pelo menos atualmente, só quem pode solicitar quem é, quem fez manifestação de interesse entre 2021 e 2022 e também quem veio com visto, 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 visto de 7, visto de 4, qualquer tipo de visto emitido a partir de outubro do ano passado, tá? Quem tem visto, a princípio, eu não vejo motivo pelo qual troque uma autorização... Faz o menor sentido. Exato, troque uma autorização de residência regular pela CPLP, ainda que tenha pessoas que fazem esse processo por uma questão de rapidez mesmo, tá? Mas, a princípio, fazendo toda uma análise aqui muito superficial, não compensa. Agora, se você deu entrada entre 2021 e 2022, você já consegue solicitar RCPLP, se você deu entrada a partir de 2023, ainda tem que esperar um pouquinho. Quem está aqui, quem já entrou, né, já está com a autorização CPLP, ele pode exercer a sua função profissional em outros países da União Europeia? Não pode, não pode. A autorização de residência, como eu já tinha dito aqui, e eu vou reiterar, porque é importante que as pessoas entendam, compreendam, que essa autorização de residência, ela vai te dar muitos direitos aqui em Portugal, tá? Então, seus direitos estão limitados ao território português. Ah, Ana, fui contratada por uma empresa e preciso trabalhar na Espanha. A princípio, você não vai poder, com a RCPLP, não. Existe esse fenômeno que chama o trabalhador destacado. Então, é um trabalhador que trabalha para uma empresa portuguesa, mas que precisa, às vezes, sair do território português para cumprir alguma atividade profissional, ou mesmo exercer alguma atividade profissional naquele emprego, em outro país, tá? Com a autorização de residência regular, isso é possível. Agora, com a RCPLP, ainda não. Ainda não. E eu não acho... Você está muito limitado, né? Exato, ainda não. Imagina, eu falo ainda porque, pronto, tudo pode acontecer. Semana que vem, pode estar com a presidência. Exatamente. Então, a princípio, até hoje, no dia da nossa gravação aqui, eu acho que até o dia que o programa venha a ser veiculado, não vai haver alteração nesse sentido. Mas, não sei, no futuro, daqui a um mês, a gente tem que fazer outro programa aqui para fazer aqui atualizações. Atualizar os dados. Pois é. Exato. Doutora, e esse processo de solicitação dessa autorização de residência, passa por alguma entrevista? Qual que é o procedimento? Ah, esse processo é como... Eu gosto sempre de esclarecer que ele é o mais simples possível, tá? Então, você juntou todos os seus documentos, documentos válidos, isso é importante, porque tem gente que junta, às vezes, um arquivo corrompido, alguma coisa nesse sentido, isso pode lhe dar um problema depois. Não façam isso, gente. Mas, tenham muita atenção nos documentos que vocês vão juntar para não escolher um arquivo errado, porque pode acontecer uma falta de atenção ali nesse sentido, e você acaba perdendo muito tempo. Atrasa todo o processo. Exatamente. Mas, pronto, se você deu entrada na sua manifestação de interesse, com todos os documentos bonitinhos, direitinho, pronto. Então, tenha certeza que a RCPLP, a conversão da RCPLP vai ser da forma menos burocrática possível. A ideia é essa. A ideia é exatamente essa. Então, você vai converter sua manifestação de interesse, lá no portal Sapa, e vai para o portal da CPLP. Não lembro agora, acho que é cplp.cef.pt. Acho que é exatamente esse endereço. Pronto, vai acessar o portal, a plataforma, e ela vai converter essa manifestação de interesse. Vai fazer uma leitura ali dos documentos, você confere se está tudo ok, e logo depois vai ser liberado em até 48 horas, entre 48 e 72 horas, os dados para pagamento. Faz o pagamento e espera mais alguns dias e a RCPLP já fica pronta. Basta imprimir e tem que andar sempre com o passaporte. Gente, isso é muito importante. Quem tem autorização de residência regular, como é um documento que tem foto... Tem carteirinha, né? Você tem a carteirinha. Exatamente, exatamente. Então, com a R regular, você consegue tranquilamente transitar sem o seu passaporte. Já a CPLP, não. Você tem que andar com a CPLP e com o passaporte. Não, desconfortável, né? Pois é. E arriscado. E arriscado. É um passaporte. São 180 euros. Exatamente. Doutora, e essa autorização de residência, por exemplo, quando a gente tem autorização de residência regular, elas têm prazo de validade e nós renovamos com determinada frequência. Para essa autorização de residência pela CPLP, tem alguma validade? Sim, sim. A autorização de residência CPLP tem validade de um ano, tá? Então, você vai sempre conseguindo estender o prazo. Ela pode ser renovada? Pode ser renovada. Então, você vai conseguir renovar. A primeira R é de um ano, depois dois anos, depois mais dois anos. Então, você vai conseguir fazer essa atualização. Ainda não sabemos como, mas provavelmente vai ser online também, né? Você faz novamente o pagamento da taxa, vai se emitir novamente o documento e novamente andando com documento e passaporte. E eu posso trocar essa autorização de residência pela CPLP, já que ela acaba trazendo muitas limitações pela autorização regular? Então, Alexandra, não é possível trocar, pelo menos durante o período de duração, de validade dessa RCPLP. Então, se sua RCPLP vai vencer até abril do ano que vem, você só vai conseguir trocar pela R regular a partir do fim da validade dessa... Então, ela tem que vencer primeiro para eu poder fazer a troca. Então, você só vai conseguir em abril de 2024, tá? Então, durante esse período, não tem como, realmente. Só pode trocar depois. E eu posso estender essa autorização para os meus familiares? Existe o reagrupamento familiar para esse tipo de autorização? Outra questão polêmica, Alexandra. Bem polêmica. Só temos polêmica. Só temos polêmica. Só temos polêmica. O reagrupamento familiar, antes de responder a sua pergunta, atualmente tem dois tipos, né? Tem o acompanhamento familiar, que é quando você faz esse processo diretamente no seu país de origem, tá? E pronto, já faz em conjunto com o visto principal. Então, olha, a minha família, meu pai vai pedir o visto D7. E a minha mãe pode pedir o visto de acompanhamento familiar. Antigamente, o que é que acontecia? A mãe vinha como turista e aqui fazia o reagrupamento. Exatamente. Agora, você já consegue facilitar, faz tudo do Brasil. E eu aconselho muito, quem puder fazer, faça dessa forma. Para quem já está aqui, que é o caso da RCPLP, existe a possibilidade do reagrupamento familiar. É possível, sim, a lei prevê essa possibilidade de fazer o reagrupamento familiar para quem tem a RCPLP. No entanto, a gente ainda não tem previsão de quando isso será possível. E eu vou ser bem sincera, particularmente, eu acho que isso ainda vai demorar um pouquinho. Por quê? Quando a gente fala do reagrupamento familiar, a gente acaba entrando aqui num funil muito grande. Porque, imagine a pessoa que tem uma autorização de residência e tem uma esposa e um filho. Então, a autorização de residência dele é fácil. Agora, a autorização de residência como reagrupamento familiar para a esposa e para o filho é muito mais difícil. Porque vai criando um gargalo. Então, de uma autorização de residência, o CEF tem que se virar ali para criar cada autorização, mas três vagas para reagrupamento familiar. E o que a gente percebe é que o CEF não tem capacidade para atender toda essa demanda. É muito grande. É muito grande, é muito grande. Então, assim, a cada, sei lá, 50 mil, número hipotético, a cada 50 mil autorizações de residência regulares ou RCPLP, nós vamos ter aí 150 mil só para reagrupamento familiar. Entende? Porque cada pessoa, no fim das contas, acaba reagrupando a mãe, o filho, a esposa, às vezes até todo mundo junto. Claro, claro. Então, nós estamos passando até por uma situação complicada, porque não tem vaga de reagrupamento familiar no CEF desde outubro do ano passado. Tá um transtorno isso. Lá na UAE, a gente tem recebido muita gente desesperada. Porque, imagina a esposa, tá aqui e não consegue fazer esse reagrupamento. Ou seja, não consegue trabalhar, não consegue assistência médica, teoricamente não consegue fluir com o seu número de utente. Então, gera um transtorno enorme e essa pessoa que tá aqui vulnerável. Nesses casos, por exemplo, mesmo que suponha que o meu marido esteja aqui com autorização de residência regular, eu não estou conseguindo fazer esse agendamento para o reagrupamento. Não seria viável, nesse caso, eu aqui entrar com o pedido da autorização por CPLP? Seria um caminho a ser percorrido? Sim, não deixa de ser mais fácil. E pronto, como eu falei, a questão das vagas, realmente a gente não tem nem previsão de quando é que essas vagas vão abrir. E a forma de você se regularizar da forma mais rápida e menos burocrática, se for esse, com certeza. Claro, gente, muitas pessoas acabam me perguntando lá no Instagram, mandando no WhatsApp, questões muito superficiais. Doutora, vale a pena trocar a minha manifestação de interesse pela RCPLP? É isso que eu ia perguntar, porque isso também é uma dúvida muito grande. É uma dúvida muito recorrente, mas é difícil eu dar uma resposta aqui genérica. Cada caso é um caso. Exato. Nessas situações, gente, cada caso de fato é um caso específico. Por quê? Você tem que analisar quando sua manifestação de interesse foi encaminhada. Por exemplo, quem deu entrada no início do ano passado, não compensa mais trocar. Porque o processo já está adiantado, né? Já está adiantado. Então, se porventura, antes levavam dois anos, hoje em dia tem levado mais ou menos um ano, porque mais da metade dessa fila já diminuiu, já optou pela RCPLP. Então, se você tem uma manifestação de interesse que ainda está aguardando, às vezes até compensa. Continua, espera mais um pouquinho, né? Exato. Agora, olha, Ana, dei entrada no final do ano passado. Aí, talvez, compense a RCPLP, porque você ainda vai ter um longo percurso aí. E o que acontece também, Alexandra? A gente, claro, estou aqui a tecer algumas considerações, talvez não tão positivas, sobre a RCPLP, mas também tem que fazer considerações positivas para quem solicitou a RCPLP. No fim das contas, a gente tem que entender que direitos básicos, básicos mesmo, para a dignidade da pessoa humana. Esses direitos que antes eram negados pelos órgãos públicos, porque no fim das contas era o que de fato acontecia, a pessoa, às vezes, não conseguia fazer um exame médico, ou não conseguia solicitar a carta de condução. Então, esses direitos básicos acabaram que, pronto, foram estendidos para essas pessoas também, que acabavam ficando ali à margem. E, ao meu ver, eu até fiz essa pontuação aqui no início da entrevista, são pessoas que têm direito, claro que têm. Ou seja, você contribui com a segurança social, que não é pouco. A gente sabe aqui que os imigrantes contribuíram com um valor considerável nos últimos anos para a segurança social de Portugal. Então, assim, foi uma contribuição considerável. São pessoas que trabalham e pronto. Então, se você contribui, você está inserido na sociedade, por que não ter acesso a um sistema de saúde de qualidade? Por que não ter acesso a uma carta de condução que você possa se movimentar pelo país, já que você não pode... Lembrando, gente, não pode sair de Portugal. Mas, pelo menos, é que em Portugal vai conhecer as belezas de Portugal. E são muitas, né? São muitas. Vai para Lisboa, vai para o Algarve, não sei, enfim. Então, no fim das contas, esses direitos foram estendidos para essas pessoas também. Isso é muito importante salientar, tá? A RCPLP trouxe inúmeros benefícios também para essas pessoas. Então, quando você vai fazer uma análise, Ana, vale a pena trocar a minha manifestação de interesse pela RCPLP? Não tenha só em consideração, ela não vai poder viajar. Tenha em consideração o contexto como um todo. Poxa, eu tenho um problema de saúde crônico, preciso de atendimento médico. Será que não vale mais a pena, então, trocar pela RCPLP? Mesmo que você já esteja ali próximo da fila? Porque, pelo menos, você já vai conseguir facilitar a sua vida. Tem um cliente, por exemplo, uma pessoa... Mas, nesse caso, eu não iria atrasar o processo muito depois, não? Porque quando termina, quando vence o período da RCPLP, de qualquer forma, eu tenho que entrar com uma autorização regular. Exatamente. Ou seja, aí entraria para aquela fila que está durando uns dois anos? Bem, se você der entrada hoje, eu não consigo aqui prever, né? Porque eu não sei qual é o volume de pessoas que têm entrado com a manifestação de interesse agora em 2023. Mas eu imagino que a tendência vai ser diminuir essa fila. A gente tem agora esse processo de extinção do SEF. Esperamos que, para melhor, que o futuro traga aí bons ventos. Boas notícias. Boas notícias e que os processos andem com uma certa celeridade. Pelo menos, a gente espera que seja alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Exatamente. Então, só para a gente confirmar aqui, essa autorização de residência não é um visto. Por isso, é pedido para quem já está aqui, né? Na verdade, é para quem está nessa situação irregular aqui em Portugal para tentar regularizar a sua situação. É basicamente isso. Exatamente, exatamente. A autorização de residência, a princípio, neste momento, ele é para as pessoas que já estão em Portugal e que fizeram essa manifestação de interesse. Ou seja, fica ali naquele limbo jurídico. Nem está irregular e nem está regular. Fica ali no meio termo. Trava a vida, né? Trava com a vida travada. Exatamente. Isso é complicado. E é importante para vocês que estão aqui em Portugal procurarem, que estiverem nessa situação, procurarem resolver essa questão nesse momento, pela CPLP, que tem sido a alternativa mais rápida, né? E mais fácil e mais barata para se regularizar e dar continuidade. Agora, de qualquer forma, quem está com autorização de residência pela CPLP vai chegar um momento que vai ter que pedir autorização regular. Porque essa CPLP, ela conta aqueles cinco anos de residência regular aqui para entrar com o meu pedido de nacionalidade. Ela vai contar como prazo ou não? Bom ponto. Mas só fazer uma correção, Alexandra. Você pode passar cinco anos com a RCPLP. Não tem problema não. Pois é, mas isso vai contabilizar no seu tempo? Então, isso a gente ainda não tem uma resposta concreta. Tem alguns pontos aí que precisam de respostas oficiais, tá? Das conservatórias, do Instituto de Registro... Ou seja, ainda não se sabe. Não se sabe. Está o meu dúbio aí. Eu adoraria trazer aqui uma resposta concreta para vocês. Inclusive, estive numa palestra algum tempo atrás e tinha nessa palestra alguns conservadores de conservatórias que recebem um volume grande de processos e foi colocada essa questão e pronto, divergiu-se ali. Então, uma... Vocês não têm um consenso nisso. Não têm consenso. É um risco. Exato. Uma disse que sim e a outra disse que não. O que a gente tem percebido, por exemplo, eu acho que a gente vai enfrentar aí um probleminha no futuro próximo, porque, por exemplo, pode ser alguém que tenha já quatro anos de autorização de residência regular e um ano de RCPLP. Então, daqui a pouco, a gente já vai ter alguma resposta nesse sentido. São muitas variáveis que uma mudança no processo gera, claro. Exatamente. Mas eu, particularmente, acho que eles precisam ter uma resposta concreta para isso. O que a gente tem percebido, que muitas conservatórias em Portugal como um todo têm se negado a fazer registros de nascimento, por exemplo, de filhos de imigrantes que tenham RCPLP. Olha... Não é só o registro de nascimento como cidadão naturalizado. É mesmo o registro de nascimento como nacional português. Porque, pronto, a nacionalidade tem dois tipos. A naturalização e a nacionalidade mesmo originária. Então, a lei é bem clara. Se você já tem... Se você já reside em Portugal legalmente e você, o filho, nasce aqui, você pode fazer o registro desse cidadão, dessa criança que acabou de nascer como um cidadão português originário. Então, você precisa apresentar o quê? O documento, uma autorização de residência. Mas, novamente, o que tem percebido é que as conservatórias aqui em Portugal não têm aceitado a autorização de residência, a CPLP, para esses efeitos. Exatamente. Isso aí gera um transtorno e uma insegurança muito grande. Muito grande. É uma insegurança jurídica muito grande. Porque você vê que não é um procedimento adotado por todas as conservatórias. São conservatórias, não são pontuais, porque é a grande maioria, mas tem conservatórias pontuais que já aceitam. Ou seja, são procedimentos que ficam a bel prazer ali de como é que vai correr o processo da conservatória que vai receber, enfim. Então, precisa haver uma união ali, uma unicidade nesses procedimentos, pra que a gente não incorra, na verdade, em uma insegurança jurídica, porque você pode prejudicar a vida inteira de uma pessoa. Exatamente. E é tudo muito complexo, né? Porque, na verdade, por exemplo, igual a doutora realmente já colocou aí, a CPLP, eu posso, renovando a cada ano, eu posso chegar até cinco anos, se a lei não mudar. Pois é. Se no meio desses cinco anos algum processo, não mudar tudo isso aí, porque a gente tem lidado frequentemente com essas alterações. Então, é sempre um risco, né, doutora? Exatamente. Exatamente. Essa questão da insegurança jurídica é muito complicado de lidar. Tem que ter não só argumentos jurídicos, mas também jogo de cintura, pra gente conseguir, não é adaptar o nosso meu prazer, pra que a lei realmente se aplique como tem que ser. Então, às vezes, é um jeitinho de falar, olha, por favor, me ajude. Às vezes, a gente tem que fugir até do papel do advogado. Pra lidar com a conversa mesmo e conseguir explicar da melhor forma possível pra que a gente consiga se fazer entender e fazer entender aquele direito. Porque se está na lei, é aquele direito e acabou. Exatamente. É seguir a lei e pronto. Exato. Bom, a gente espera, né, que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho mais. Esse assunto ainda é um assunto cheio de dúvidas, né? A doutora Ana trouxe aqui pra gente hoje juridicamente aquilo que é válido, mas a gente sabe que isso pode ainda sofrer alterações, pode enxergar novidades positivas ou não, mas que a gente vai lidar com isso. O importante agora é saber que existe essa possibilidade pra quem já está aqui em Portugal pra regularizar a sua situação e ter uma vida mais digna, né? Ter condições de exercer o seu papel de cidadão como todos. Exatamente. E no fim das contas, é exatamente isso que todo imigrante quer. Ninguém... Eu tenho na minha percepção, não só pelo que eu vejo, dos meus clientes, mas também da minha vida, do meu círculo de amizade, mas também de mim mesmo. Sou imigrante, né? Vim pra Portugal há cinco anos atrás e a intenção quando a gente sai do nosso país é construir uma vida em outro país. A gente não quer de forma alguma usurpar ou se fazer valer de benefício, não. A gente está aqui para construir... Para agregar valor, né? Para agregar valor, exatamente. A nossa intenção é agregar valor ao país que nos recebe e nos recebe também, no fim das contas, né? Exatamente. Bom, doutora, a gente ficaria aqui, né? Com essa prosa, ainda tem muito assunto pra falar a respeito, mas o nosso horário realmente se esgota por agora. Vou agradecer a presença mais uma vez. Seja sempre bem-vinda, sempre que tiver novidades e alterações aí na lei, esteja à vontade pra vir aqui prozear conosco. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Alexandra, pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero, numa próxima oportunidade, trazer outros pontos também que possam esclarecer outras pessoas, os telespectadores que porventura gastam um tempinho do dia pra nos acompanhar. Obrigada. Bom, por hoje, então, ficamos por aqui. Mais uma edição do Chá e Prosa com a Alexandra Gomidi. Nosso programa é quinzenal aqui na DMTV e no Olhar Brasileiro em Portugal. Nas edições, nas publicações, às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no Olhar Brasileiro em Portugal. Continue nos acompanhando. Já fico por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau. 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 Tchau.